Fala galera, que bom que você tá aqui mais uma vez, estamos juntinho aqui no canal, obrigado pela tua presença aí, por estar junto comigo nessa, né? Já que você chegou aqui e é novo, já te peço, se inscreve no canal, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho também, ativa o sininho pra receber notificações de futuros vídeos e me segue também aqui nas minhas redes sociais pra você também ficar coladinho comigo, se atualizando, né? A gente pode conversar também, só você me chamar lá se quiser trocar uma ideia, tamo junto nisso aí, tá bom gente? Bom, no meu vídeo anterior vocês viram, né? Quem assistiu, se você não assistiu, eu recomendo você ir lá assistir primeiro antes de assistir esse aqui, porque tem a ver com o que eu vou falar aqui, é a continuação de um pouquinho da minha trajetória, né? Eu tô contando um pouco da minha trajetória até chegar aqui, né? Onde eu tô agora, né? Então assim, se você não assistiu o vídeo anterior, corre lá e assiste pra você ficar inteirado na minha história aí, na minha sequência que eu tô contando aí, tá bom gente? Então, como eu falei, né? Pegando o gancho do final do meu vídeo anterior, né? Continuando nesse aqui também, eu tinha dito que eu estava de férias, né? Era janeiro de 2022, eu estava de férias, né? Tranquilo, não havia atividades na igreja, de nada de adolescentes, nada de juvenis, jovens, nada. Estávamos de férias, eu estava em Minas Gerais, inclusive, né? Que eu lembro que eu tinha dito. E foi nesse período de férias que eu comecei, né? Como eu já havia dito, que eu comecei a amadurecer a minha ideia de poder vir para a Europa, né? De poder vir trabalhar, definitivamente ficar aqui, né? Assim como também a minha família também tinha esse desejo, né? De vir para a Europa também, né? Inclusive, hoje eles já estão aqui, os meus pais e o meu irmão já estão morando em Portugal, né? Já estão lá com a casa deles, estão com a vida deles lá também, graças a Deus, já conseguiram vir, né? Depois de muita oração, muito buscar a Deus, muito estudar, as possibilidades todas já estão aqui, graças a Deus, né? Eu que vim um pouco antes deles, eu vim um ano antes deles, mas eu vou contar mais para frente como eles vieram depois, tá? Então, assim, em janeiro de 2022 foi isso. Comecei a ver as possibilidades, comecei a procurar vagas de emprego, ainda da minha casa mesmo, lá em Bangu, lá no Brasil, eu comecei a fuçar as possibilidades de vaga de companhia aérea aqui na Europa, né? Para a vaga que eu tenho a minha formação atual, né? Busquei, algumas não estavam abertas, outras não estavam, pá, 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 nesse final de janeiro aí, início de fevereiro, foi para buscar isso mesmo, né? E aí, depois de um mês procurando, final de fevereiro, eu não me lembro o dia, mas foi na última quinzena de fevereiro de 2022, eu achei uma vaga que estava aberta numa companhia aérea aqui da Europa, que é a companhia que eu trabalho hoje. É uma companhia, como eu disse, é muito famosa aqui, foi por isso que eu acho que eu consegui achar, porque foi uma das primeiras que eu fui procurando, assim. As outras pediam requisitos muito maiores que eu não tinha, né? Mas para essa que eu achei, que é a minha que eu trabalho hoje, eu atendia todos os requisitos. E eu fui vendo, falei, eu vi a vaga aberta e falei, poxa, eu vou orar a Deus antes. Eu vou, falei, ó, eu vi a vaga aberta e falei, não vou, não vou aplicar ainda, eu vou orar. Orei a Deus, né, durante uns dias, né, entregando nas mãos do Senhor. Falei, Senhor, né, tá aí, Senhor, é uma possibilidade, né, se o Senhor quer que eu faça, eu vou fazer, se o Senhor não quiser, o Senhor me dá um sinal para eu não fazer, né, pedindo a Deus uma direção, né. E aí, eu recebi uma direção. Eu me senti paz no meu coração e confortável de poder aplicar para essa companhia aérea, aplicar o meu currículo para essa companhia aérea. E apliquei, apliquei, e aí, uma semana depois da minha aplicação, coloquei o currículo, eu recebi o e-mail de volta, positivo, falando que eu tinha, que eles haviam aprovado o meu currículo, e eu fiquei muito feliz, claro, né. Falei, poxa, o negócio tá tomando uma proporção agora, tá indo, tá progredindo. E aí, eu fiz as outras provas, me mandaram para fazer prova de inglês, prova de proficiência inglesa, pediram para eu mandar fotos minhas, assim, da minha aparência, né, porque a profissão exige isso, né, como comissário de voo, para ver o meu uniforme, postura, aquilo tudo, né. Fiz prova também, fiz textos em inglês, parágrafos, para eles verem a minha ortografia, né, e fui passando, nisso foi avançando, dias foram avançando, né, até que chegou a fase da entrevista online, né, que eu fiz uma entrevista com uma recrutadora, já tava aqui da empresa, né, ela fiz do Brasil mesmo, né, fiz uma entrevista online, né, e aí perguntou sobre mim, né, porque que eu queria, minha vida, coisas pessoais, assim, né, do RH daqui, da empresa que tava me entrevistando. E aí, fiz essa entrevista, acabou a entrevista, demorou duas semanas para receber a resposta, nesse meu período havia, eu tava pensando, será que eu passei, tá demorando, acho que eles esqueceram de mim, não cortou, não quiseram, eu falei, vai ter que esperar, né, aí eu fui seguir a vida, né, passou o meu aniversário, março chegou, o meu aniversário dia 4 de março, a gente viajou também, fomos para um hotel passear também, esparecer a cabeça, descansar um pouquinho, né, antes de começar a vida normal no Brasil, né, porque a minha vida ia começar normal aqui, voltar às atividades da igreja normal, né, continuar a minha profissionalização para a formação de futuro piloto, lá no Brasil mesmo, né, e a minha vida ia continuar. E aí, voltei de férias do meu aniversário, e aí eu recebi de volta a confirmação deles de que eu havia sido aprovado na companhia aérea, e que eles estavam me oferecendo a vaga para ingressar num dos cursos de treinamentos internos da empresa mesmo, para poder começar a minha preparação para ingressar na empresa de fato. E aí, me mandaram várias vagas de início que ia ter os cursos, né, mas aí eu teria que vir para a Europa, porque os cursos só haviam aqui, né, e aí eu falei, agora o negócio está sério, agora eu tenho que tomar uma decisão, agora eu comecei a orar a Deus, conversei com o meu pastor também, né, com os meus pais, a gente orou junto, oramos, oramos, vimos as possibilidades, eram várias cidades que eles iriam abrir, várias cidades pela Europa, que eles iriam e estar abrindo cursos de treinamento para poder assumir a vaga, e aí tinham vários, vários, vários. Eu queria que, eu, preferencialmente na época, estava preferindo que fosse alguma vaga em Portugal, mas não tinha, não tinha nenhuma vaga em Portugal. As que haviam eram muito em cima da hora para mim, era tipo em três dias, não teria como eu me arrumar em três dias e poder resolver tudo, não tinha como. Então eu pensei, caramba, eu vou ter que agora esperar, eu não vou poder agora, eu só queria, eu só queria assim, de preferência seria que se fosse para mim em Portugal, porque eu tenho família lá, eu teria mais facilidade com a língua até na área lá da cidade, né, pelo fato também de eu ter a cidadania portuguesa, né, isso ajudaria mais ainda, então, é, isso ajudaria bem. Então assim, eu pensei, como é que eu vou fazer agora? E tinha que ir para lá, não havia jeito. E aí, é, passou-se duas semanas aí, eles foram enviando mais vagas e vagas e vagas, eu escolhi um curso, é, numa outra cidade, eu acho que era para fazer o curso em Madrid, era para começar um curso em Madrid, eu falei, é, mais próximo de Portugal, fala espanhol, acho que eu vou conseguir, vai, vai, Madrid mesmo, tá bom, fui. Então assim, só, e era mais próximo para mim, então assim, eu falei, fui, tá bom, vambora. Apliquei, e aí tinha que vir para a Europa para fazer os cursos, os exames médicos, para poder ver se está tudo ok, exame de sangue, exame de vista, de audição, é, peso, altura, tirar todos os exames médicos que precisavam, e eu teria que vir para cá. E aí, e isso poderia, esses exames médicos eu poderia fazer em qualquer cidade da Europa, porque a União Europeia é uma coisa só, então o certificado ia ser o mesmo em qualquer país, e aí eu decidi, é, vir para a Holanda. Estou até aqui com a camisa da Holanda, da seleção holandesa para representar aí, né, ia para a Holanda porque seria, é, uma possibilidade mais viável para mim, também seria muito legal para mim, porque eu ia estar me reencontrando com a minha família lá também, é, em Amsterdã, né, os meus tios, eles moram lá, meus primos também, então, é, eles foram muito abençoados por Deus em poder estar me recebendo lá, né, estar me ajudando nisso, né, foi de Deus, tudo preparado de Deus também para que isso tivesse ocorrido, né. Fiquei lá com eles, na casa deles, eu saí do Brasil, né, minha saída do Brasil foi dia 2 de abril de 2022, cheguei dia 3, né, foi um voo à noite, então cheguei no outro dia, dia 3 de abril, é, cheguei lá na casa deles, fiquei um mês lá, né, me preparando, fiz o exame médico lá, né, tinha tudo pronto, ok, né, mas aí, é, eu havia recebido a confirmação de que esse curso de Madrid havia sido cancelado, o curso que eu tinha aplicado vai ser cancelado, não vai ter mais, falei, e agora, eu vim para cá à toa, então, pensei na hora do desespero, assim, né, eu vim para cá à toa, então, como é que eu vou fazer agora, gente, e agora, não tem como, comecei a orar a Deus, falecei, e aí, por que que eu vim para cá, e agora, no desespero, assim, né, me ajuda, assim, me dá um escape, eu estava lá já, morando lá com os meus tios, e conversando com eles, com os meus pais também, pelo telefone, né, videochamada, e aí, eu vim pensando nisso, falei, e agora, o que que eu vou fazer, e aí, uns dias depois disso acontecer, me veio, eu fiz uma oração, e um dia depois veio o seguinte, eu tinha recebido um e-mail, e esse e-mail estava na caixa de spam, eu nem tinha visto, olha só, eu fui ver o spam do Gmail, eu falei, caraca, não é possível, estava escrito lá assim, gente, próximo curso que vai abrir, em Lisboa, e era daqui a duas semanas, eu falei, é de Deus, é meu, falei, na hora, na hora, eu falei, eu tenho que ir, caramba, na cidade que eu queria, com o tempo abro para eu poder me preparar, já tinha tudo pronto já, eu falei, é Deus, olha só, e aí, eu apliquei, gente, apliquei para esse curso de Lisboa, me preparei, fui para lá, né, já vai ficar para o próximo vídeo, vou só contar agora o final, assim, né, da minha saída da Holanda, assim, e aí, fui para lá, né, a companhia aérea me deu as passagens que eu ia, porque eu ia fazer o curso com eles, e essa companhia tem voo para lá, então eles me deram voo para lá para eu poder me deslocar, eu não paguei nada, e eles que arcaram com os cursos aí, né, e aí me deram a passagem para eu sair da Holanda para ir para Portugal, para poder iniciar o meu curso de treinamento, e aí, comprei a passagem, fui para Portugal, né, para poder iniciar a minha formação dentro da empresa, porque Deus, eu sabia que Deus já tinha preparado tudo, e a prova disso era Ele agindo na minha vida nessas coisas, né, às vezes a gente pensa que deu errado, que você foi a um lugar à toa, mas não, Deus ainda tinha um renovo para mim, Ele tinha algo para mim que eu mal esperava que isso fosse acontecer, e foi sensacional, foi sensacional, gente, até hoje eu lembro assim, eu vi, caramba, Deus cuidou de mim em tudo, cara, é impressionante o cuidado de Deus para aqueles que nele confiam, que oram, que depositam todas as suas confianças nele, e eu fui, né, peguei o voo, fui para Portugal, só que aí houve um probleminha que eu havia, para mim eu tinha achado que tinha aí que eu não ia conseguir resolver, que eu vou contar no próximo vídeo, que é um problema que aconteceu com as minhas malas aí, que eu vou contar para vocês o que aconteceu no próximo vídeo, tá bom? Fica aí a curiosidade, a curiosidade aí para poder vocês assistirem aí. Então é isso, pessoal, até aqui, né, esse foi o vídeo de hoje, né, no meu próximo vídeo eu vou continuar com a minha saga, com a minha história aí que eu estou contando do meu processo, né, espero que vocês tenham gostado, curtido, não se esqueça de se inscrever, compartilhar, deixar o like e enviar o vídeo para todos os seus amigos, para que a palavra do Senhor, que o testemunho de Deus na sua vida seja grande, que Ele venha te abençoar grandemente ainda mais. Em nome de Jesus, viu? Muito obrigado por todos, até o próximo vídeo, valeu, até mais, fui! Tchau, tchau, tchau!